Mostra os seus tampões. Não são tampões, são fotos. Mostra os tampões. Vou mostrar os meus magníficos tampões. Estes tampões magníficos. Eu não sei como é que isso fica. Fica fantástico. É para não... Para não me agora não fazer doidão nos ovelhos. Pronto? 30 segundos. Não seitiçam. Eu não sei como é que isso fica. Eu não sei de todos os jogos dela, Eu não sei de todos os jogos dela. Não sei como é que isso fica aEDO. Ah, tudo bem, não é? Fiquei com a ficha. Fiquei com a ficha, não fico. O que você está aqui? Não, não esquece. Não esquece. Tom, que é outro lado. O que você está aqui? O que é as baquetas? O que é as baquetas? O que é as baquetas? É a tua cara ali. É um intervalo. Quem é uma palheta? Quem é uma palheta? Mante manteiga. Quem é uma palheta? Mante manteiga. Eu tenho que arranjar mais palhetas por aqui, senão. Eu soube que rezou. Tchau, tchau. Eu soube que rezou. E eu soube que rezou. Ele tem um período. Ele tem um tempo. Ele tem tudo. A CIDADE NO BRASIL 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 E o Funchau podia ser aqui do meu lado para que eu não ganhesse a madeira Mas não é É... Agora vou fazer isto aqui um bocadinho Mas primeiro vou me ver Bem pessoas eu sei que está escuro Isto é porque eu estou no quarto e estou às escuras Não senti a luz Que é para não entrarem mal MATTAS Que eu tenho salada verde Até a próxima! Até a próxima!